Com a proximidade da Páscoa, aumenta a produção de ovos e chocolate. Um exemplo disso é a empresa Truffes, em São Roque. Está todo a vapor para suprir a demanda. Além de distribuir para diversas regiões do Brasil, existe a loja Chocolates, localizada na Avenida 3 de Maio. Na verdade, a gente trabalha desde mais ou menos novembro já com esse trabalho de poder estar atendendo aqui a região. Hoje, vamos assim, eu posso estar falando um pouquinho do que a gente está fazendo. Nós estávamos aqui no bairro do Junqueira. Hoje nós estamos aqui na Avenida 3 de Maio, com três segmentos de vendas. Nós temos hoje a loja, que nós estamos aqui. E temos também o sistema de distribuição, que a gente faz a distribuição aqui na região. Então, nessa mudança, a gente tem uma estimativa de um aumento de mais ou menos de 50% na produção de ovos. Exatamente. E vai começar a parte agora de filiais, né? Conte um pouco para nós sobre esse novo empreendimento. Então, na verdade, assim, sempre foi um sonho da gente, né? Como assim, a Meninas dos Olhos, temos a loja, né? A nossa marca de distribuição é a Truffes de Chocolates Finos, onde o povo da região aqui conhece. E agora nós estamos lançando também a loja, que é a Chocolates. Já temos aqui a loja piloto. E para a nossa felicidade, nós já estamos lançando a primeira franquinha em Vargem Grande, na cidade vizinha. E temos uma perspectiva, até o final do ano, de 10 lojas abertas, se Deus quiser. Inicialmente, nós temos essa situação de São Roque, Vargem Grande, o projeto de Sorocaba. Tem também a região do Rio de Janeiro, Lagos, né? A região dos Lagos. Estamos também com o projeto em São Paulo, Guarulhos. Tem a região também de Olímpia. Então, como se diz, né? Estamos abertos a todas as regiões. E quais são os tipos de chocolate que mais saem? Principalmente nessa época de Páscoa. Então, na verdade, assim, é ovo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa que, na verdade, principalmente se tratando de chocolate, nós temos também os ovos recheados, né? De casca recheada. Temos a situação de linha de presentes, né? Então, na verdade, na Páscoa, na verdade, é o Natal do chocolate. Então, sai tudo. Tudo que você produzir em chocolate, a venda é bem legal. Para Páscoa, vocês têm quais novidades a respeito de sabores, de novidades? Então, novidades, a gente está com a novidade da trufa de vinho, que é exatamente voltada à cidade de São Roque. É uma parceria que nós temos aqui com a cidade, né? Então, estamos lançando ovo de Páscoa de vinho, trufa de vinho. Essa novidade aí vai ser a sensação, com certeza, nessa situação de Páscoa. Quem tiver o interesse de adquirir uma loja, tá? É uma situação única, tá? Vamos dizer assim, inicial, vamos dizer assim. E com o trabalho, isso é um projeto muito bacana, tá? Já estamos com o projeto em andamento, né? No órgão de franquias. Então, é uma coisa muito, assim, profissional, vamos dizer assim. Então, quem tiver o interesse, estamos à disposição aqui para atender. E eu acho que vai ser uma coisa muito promissora.